Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como é que tá aí na sua cidade? Tá frio? Tá calor? Comenta aí embaixo o que eu quero saber. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um aromatizador, né? A fazer uma misturinha que vai deixar o teu banheiro perfumado, com aquele cheirinho agradável que a gente tanto gosta. E é bem simples, gente, não tem segredo, é bem fácil de fazer e nós vamos usar ingredientes que nós temos em casa. Isso mesmo, ingredientes que nós temos em casa. Você pode também usar na sua cozinha, em qualquer outra área aí da tua casa, caso você goste desse perfume, também em outras áreas. Eu só acho que ele combina muito com o banheiro, então eu uso aqui em casa essa misturinha mais no banheiro. Gente, olha aqui, quem me segue lá no Instagram já viu eu fazendo essa receitinha, essa misturinha. Então não é novidade pra quem me segue lá no Instagram. Vai ficar aqui embaixo, tá bom? O Instagram pra vocês irem lá. Só clicar, vai lá nos fazer uma visita, vou ficar muito feliz com a visita de vocês lá. Lá eu tô sempre postando vídeos assim com dicas que eu faço na minha casa no dia a dia, tá bom? Mas vamos lá pro nosso vídeo. Vamos precisar aqui, ó, 150ml de água, já tá separadinho aqui nesse copo. Também vou precisar de antisséptico bucal, pode ser de qualquer marca que você tiver aí na sua casa, tá bom? Qualquer marca você pode comprar. Você vai precisar de 50ml, então é mais ou menos essa tampinha aqui, tá? E vai precisar de sal. O sal também é muito importante nessa receita, tá bom? Vai precisar também aqui, ó, isso aqui não é detergente não, isso aqui é álcool em gel, tá bom? Vai precisar de 3 colheres de álcool em gel. Então vamos lá preparar a nossa misturinha. Primeira coisa que eu vou colocar no meu recipiente vai ser o antisséptico. Gente, uma dica pra deixar o teu banheiro com cheirinho, esse cheirinho. Sabe o que que você faz? Você pega um algodãozinho, aí você passa o antisséptico bucal e coloca na sua lixeira. Você vai ver que vai ficar perfumado o teu banheiro. Aí nós vamos colocar aqui, tá bom? E vamos colocar uma colher não muito cheia, que é pra concentrar mais o cheirinho do antisséptico. E aqui nós vamos colocar uma, duas, três colheres de álcool em gel. Gente, isso aqui fica com cheirinho, ai, tão gostoso. Fica muito bom esse cheirinho. Aí você vai precisar de um recipiente pra colocar, se você tiver um borrifador melhor. Aqui ó, no recipiente. Vamos fechar o recipiente com cheirinho incrível. E pronto, gente. É só usar aí no seu banheiro. Usa, coloca um pouquinho aí. Quando você tiver com um borrifador, porque com isso aqui não dá. Dá pra colocar no paninho e passar aí nas superfícies, né, da pia, do vaso sanitário. Que aí vai deixar. Mas borrifa um pouquinho no ar. Vai ficar um cheirinho incrível, incrível, incrível. Pode colocar no algodãozinho e colocar dentro da lixeira também. Tem muitas formas de você utilizar, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um joinha nesse vídeo. E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram. Aguardo vocês lá também, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.